e beleza pessoal seja bem-vindo aqui ao canal do CC01 bom eu sou o Luiz Carlos e hoje eu vou mostrar para vocês a regulagem dessas roçadeiras importadas 43 cilindradas da Roscuar na Tramontina e assim vai tá então o que que acontece essa roçadeira aqui esse carburador ela é uma 43 cilindrada geralmente é muito difícil não vir mas é acho que não são 43 cilindrada elas e ela só tem uma regulagem no carburador certo então o que que vai acontecer tem essa regulagem aqui só que a mistura da gasolina com a só que ela ela parte mais o ar e tem essa outra regulagem aqui em cima que ela parte gasolina e a certo aqui ela já sai de dentro do carburador do gicle essa daqui ela já sai com a desculpa pessoal então que que acontece vamos lá essa marca o cliente falou para mim que ela não estava pegando quando pegava ela cortava desmontei identifiquei a grossura da mangueira que tava dentro do carburador para você ter ideia ó e ela enxou a grossura original deixa eu botar uma com a outra que vocês verem a comparação a diferença e olha a diferença do furo aí ó beleza então o que que vai acontecer agora eu vou mostrar eu já troquei a mangueira troquei o filtro agora eu vou fazer a regulagem e hoje eu vou passar essa dica para vocês para vocês ficarem mais por dentro tá coisa que poucos não fazem você porque que não mostra é uma o egoísmo muito grande eu não tenho dessa não o que eu sei fazer só eu vou levar comigo para onde eu for então e seja de mim eu já sou bem curioso eu já consigo pegar as coisas rápida mas bora lá ó deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte pessoal eu vou fechar toda a agulha toda a agulha aqui tá fechadinha beleza vou fechar aqui toda a agulha e para mostrar para vocês como que dá para afinar certo beleza se você observar a chave ela tá de frente eu vou dar uma volta aqui ó vou dar uma volta aqui é meia volta uma volta e meia beleza a mesma coisa eu vou fazer eu vou fazer aqui em cima ó ó o pontinho aqui ó o cheiro focar que ela é melhor de longe aí tá deu para ver já né então vamos lá ela tá toda fechada aqui ó vou colocar o ponto aqui o ponto tá aqui do lado de cá eu vou dar eu vou abrir uma volta ó ó uma volta meia e meia beleza então o que é que vai acontecer agora vou funcionar má certo se ela não quiser aí eu vou abrir um pouco aqui para ver se ela vai detonar se ela não detonar eu abro mais um pouco não Bom, vocês perceberam aí Que quando eu abri a máquina Ela Quando eu fui mexer na regulagem Ela saiu da regulagem Certo? Então eu vou fechar tudo novamente E vou deixar uma volta e meia A volta aqui, ó Uma E meia Pronto Essa aqui em cima ela aceitou uma volta e meia E essa aqui de baixo Ela aceitou duas voltas Beleza? Então o que que acontece Essa daqui É a lenta Se você perceber ela estava acelerada Eu abaixei um pouco aqui Pra que ela não ficasse detonada Certo? Então agora ela está regulada direitinho Está disparando Lembrando que nem sempre Toda máquina vai dar a mesma regulagem Às vezes você dá uma volta e meia E ela vai precisar de duas De três Vai dependendo de marca De carburador Vai dependendo de marca De máquina Também O CDI influencia muito na centelha Vela Certo? Por isso que a gente tem que fazer a afinação Beleza? Bom pessoal Essa aqui foi a dica de hoje Você que tem dúvida Como regular sua máquina Tá? Isso aqui Às vezes você vai detonar A máquina está sem força Às vezes ela fica cortando E apagando Esse aqui Ele entra mais combustível Esse aqui Ele entra mais ar Do que combustível Tá? Se você abrir muito aqui Ela fica morrendo sem força Se você fechar Ela não dispara Mesma coisa aqui Se você fechar demais Ela não dá lenta Às vezes nem chega a pegar Se você abrir demais Ela também não dá lenta E também se pegar Ela fica doida Ela não consegue regular E aí você percebeu aqui Que ela tem uma regulagem Se você abrir pra mais Ela apaga Se você abrir pra menos Ela apaga também Se você fechar pra menos Na verdade, né? Beleza pessoal? Quem não foi inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Valeu pessoal Fui! Tchau